Bom pessoal, estamos chegando aqui no Morro do Cristo, onde vai acontecer aqui, onde será realizado o primeiro MTF Brasil, né? Pra vocês aí... Desce aí, Junão! Só um pouquinho de espaço pra porta aqui, né? Então vai ser aqui, ó. A gente vai dar mais baixo pra porta aqui, não?